Semana da Mamãe da Guarda Imóveis da cidade de Assis, somente nesta semana do Dia das Mães. Toda loja com preço de 10 em 15 vezes, preço à vista parcelado em 5 vezes, ou ainda até 18 vezes no cartão de crédito. Faça sua mamãe feliz comprando o presente dela na Guarda Imóveis de Assis. Guarda Imóveis, a loja dos bons preços.